Não podemos esquecer de comprar abóboras, fileirinhas de morceguinhos para pendurarmos em toda a cripta, balões de gás pretos, comidinhas desgostosas, pão de amargo e também um bolo de fel todo preto com creme de limão azedo. A gente podia comprar também pé de moleque, canjica, fogos de artifício e fazer uma fogueira bem grande no meio da sala. Isso é festa de São João, sua idiota. Nossa festa é de Halloween. Desculpe, madame, mas é que quando eu durmo bem, fico assim, meio abobada. Meio abobada você já é, querida. Você fica abobada completa. Tia Amélie é boba! Tia Amélie é boba! Mas que ela é tão terrivelzinha, né? É, quando ela nascer, Tia Amélie vai apertar ela todinha. É ruim, hein, Tia? Obrigado, Renato. O que é o bucho contra o cobertor? Não, não precisa não. Obrigado, não tá tão frio. Pode deitar também, tá? Ai, pronto. Agora, boa noite. Sonha com os anjos. É mais bem cedinho que eu ia te acordar, tá bom? Pai, você lembra de quando eu era pequeno que você falava? Dorme com os anjos e não cai da cama. Lembra, sim. Boa noite. E com Deus. Tchau. Boa noite pra você também, viu, Renato? Boa noite. Boa noite, doutor Augusto. É só Augusto? Sabe, doutor Augusto, Augusto, a primeira coisa que eu mais gosto no mundo é fechar o olho e imaginar que é Liv e minha mãe. Mas agora a segunda coisa que eu mais gosto no mundo é fechar o olho e imaginar que você é o meu pai. Boa noite, mano. Sonha com os anjos e não cai da cama, mano. Eu acho que você vai gostar muito da notícia. Vamos ver se você vai ficar mais animadinho. Eu falei com o Augusto e ele prometeu me ajudar na adoção do Renato. Prometeu? Ai, mãe, vai ser muito legal. Você sabia que o Renato precisa muito de você, né? Só de mim, não. De todos nós. Ele é uma criança muito carente. Não, mãe. Ele precisa muito mais de você. Você sabia que a gente faz aniversário no mesmo dia? Quinta-feira a gente completa 13 anos. Quer dizer, ele não tem certeza, mas ele acha que é maneiro, né? É, maneiro. Maneiríssimo, muito maneiro. Só que da última vez que nós conversamos sobre o seu aniversário de 13 anos, o senhor me armou uma tromba deste tamanho. É que aquele dia, mãe, eu estava nervoso. Não liga, não. E eu não ligo mesmo, tá? Tanto que sua avó e eu já planejamos fazer uma festinha de Halloween para comemorar o seu aniversário do Renato. A ideia foi da Tetê. E goste você ou não, eu jamais iria deixar os 13 anos do meu filhote passar em branco. Uma festa do dia das bruxas, mãe? Aqui em casa? É. Ah, mãe, você é muito irada. Valeu. Ai, meu Deus, porque você me piou a vontade. Não. Mas é, tudo bem, ficamos bem. Nós tendo, mãe. Misericórdia no túnel. Nós tendo a salutarem. Ah. 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 Vim buscar o que é meu.